hora da nossa dica da semana da fábrica dos óculos gente hoje eu vou falar para vocês sobre uma marca que é bárbara para essa época de home office porque ela além de ser super super leve ela tem ela é muito resistente e ela é super confortável eu estou falando da marca stepper esses aqui ó esse lado de cá são óculos femininos tá a stepper tem femininos tem masculinos são óculos mais clássicos ó mas vocês não têm noção do quanto eles são leves para quem usa óculos sabe o que o quanto é importante a gente está trabalhando o dia inteiro de óculos e tem um óculos que dê um conforto que não pese aqui no nariz que não fique escorregando e a stepper é isso a stepper tem óculos lindos todos eles sempre com toque de cor tem também aquele mais básico se a gente quiser mas ele é um óculos super leve e chegou agora chegou muita novidade em armação feminina na fábrica dos óculos e chegaram também armações masculinas super lindas eu quero mostrar esse aqui para vocês que eu achei ele incrível porque ele tem essa parte de dentro branca e ele é todo preto por fora chegaram novidades da speedo da axe da da stepper também várias marcas masculinas que tem assim uma pegada bem interessante olhem esse aqui que é um verde água que bonito esse outro aqui que é mais redondinho em azul marinho então o homem também pode fazer do seu óculos um acessório de moda não é a fábrica dos óculos além de ter os melhores preços as melhores marcas também trabalha com o melhor serviço conta com a a supervisão do professor n que é referência quando falamos em ótica há mais de 30 anos aqui no rio grande do sul e possui laboratório próprio a fábrica dos óculos fica na berlim de encontro com a nova york que é uma quadra da benjamin constant e aí